Fala pessoal, vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a localização do número do motor da Rampage a gasolina 2.0, beleza? Primeira coisa que eu tenho que fazer é arrancar o protetor do cartel, porque o número do motor fica ali, onde que eu to com o dedo ali, aqui fica o número do motor, certo? Você vai entrar com o celular aqui e enxergar ele, olha lá pra vocês, tá o número do motor ali, eu vou pôr o celular onde tá a minha mão pra vocês verem ele, beleza? Beleza? Lembrando, se você não arrancar o protetor, você não consegue acessar ele, aí ó, tá aí o número aí pra vocês verem, se você entrar com o celular, bate a foto, pega o número inteirinho, beleza? Tá aí pra vocês verem. Só um minuto, irmão, tô indo. Ah, beleza, aí tá aí pra vocês verem, o número do motor tá aí, certo? Lembrando, se você não arrancar o protetor, você não consegue, entendeu? Lembrando a posição aqui, ó, o filtro de óleo ele fica por aqui, ó, lá em cima o número aqui, beleza? Se você não tirar o protetor, você não consegue, você pode tentar entrar com o celular meio de lado, ó, dá pra você focar no número certinho, ó, tá jóia? Aí pra vocês verem, ó, só que se você não tirar o protetor, você não vai conseguir. Vou tirar o protetor, tem uns parafuso 10, cabeça 10, tem uns parafuso cabeça 13 e tem uns parafuso Torx T30 aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, assista a playlist do nosso curso de mecânica aí. Tá aí o número pra vocês aí, beleza? Grande abraço, rampei já a gasolina 2.0, valeu!